Olá, boa noite! Saiu o resultado do concurso Natal Iluminado de Votoporanga. Os vencedores vão ganhar prêmios em dinheiro. Daqui a pouco nós vamos mostrar quem se destacou em itens como critérios de originalidade, criatividade e inovação. Vamos aos destaques de hoje. Você já percebeu? O preço do quilo da carne caiu. Segundo o governo federal, essa queda está em torno de 15%. E ainda vamos falar do crescimento de carros zero quilômetro no país. Esse pode ser um termômetro importante para a economia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Todo o primeiro sábado do mês é dia de doação de sangue na unidade de coleta daqui de Votoporanga. Diferente disso, em janeiro, a abertura da unidade vai ser amanhã, tá? Para essa data, restam 31 vagas para os voluntários interessados em doar sangue. Nesse período de férias, a unidade de coleta sofre com a baixa procura de doadores. E as doações devem ser constantes, né? Para que seja mantido o número de bolsas de sangue necessário para atender a demanda dos hospitais. A unidade vai ficar aberta neste sábado, das 8 às 11 da manhã, para os doadores, tá? Como ainda tem vagas a serem preenchidas, não é necessário fazer o agendamento. O interessado, portanto, deve comparecer diretamente aí no próprio local, que fica em anexo ao Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, esquina Líquo Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Ou pelo telefone 3423 2986. E saiu o resultado do concurso municipal Natal Iluminado de Votoporanga. Imóveis residenciais, edifícios, condomínios e empresas comerciais participaram do concurso, que teve como objetivo reviver tradições do Natal. Para chegar ao resultado, foram analisados os critérios de originalidade, criatividade e inovação. Além de tema natalino, iluminação, impacto visual e utilização de materiais recicláveis. Nós vamos conferir agora aqui na tela, em cada categoria, quem foram os ganhadores. Então vamos lá, ó. Na categoria de imóveis residenciais, em primeiro lugar, ficou a casa aí, da Eliane Santos Muniz da Silveira, em segundo, da Adriana Célia Romero Andriotti. Em terceiro lugar, ficou Rogério Yamamoto, que também está entre os imóveis residenciais, tá? Já as empresas, vamos lá. Amigão Supermercado conquistou o primeiro lugar, Porecatu Supermercado ficou em segundo, e em terceiro, Doidão Utilidades. Por fim, a gente tem aí o resultado dos edifícios, dos condomínios, que também sempre chamam a atenção, né? O condomínio Atenas foi o que conquistou o primeiro lugar. O világio San Remo ficou em segundo, e em terceiro, o condomínio Edifício San Marino. Todos eles aí vão ganhar, em primeiro lugar, uma placa, para guardar aí, né, de recordação, além de mil reais em dinheiro. Em segundo lugar, vai levar seiscentos reais, também ganhou uma placa. A mesma coisa o terceiro, placa de premiação e quatrocentos reais em dinheiro. Parabéns aos ganhadores, tá? A premiação vai ser na quarta-feira da semana que vem, lá no auditório da ACV, às nove da manhã. E só para lembrar, amanhã é o segundo sábado do mês, e as lojas vão ficar abertas das nove da manhã às seis da tarde, tá? Como tradicionalmente ocorre aí, de acordo com o calendário da Associação Comercial daqui de Votoporanga. E agora à tarde, o prefeito João Dado apresentou o balanço das ações que foram realizadas no ano passado pela Prefeitura de Votoporanga, assim como também dos três últimos anos de gestão à frente da administração municipal. A prestação de contas vai contar com a presença de servidores públicos, secretários municipais, vereadores e também da população. No próximo bloco do TV ou Jornal, nós vamos falar sobre a queda do preço da carne. O governo anunciou recentemente que caiu cerca de 15%, tá? Também vamos comentar sobre a venda de veículos zero quilômetro, que voltou a apresentar resultado positivo. Até já! E aí, vai ter carne no seu cardápio deste fim de semana? Quem foi ao supermercado ou ao açougue já percebeu que o preço do quilo da carne aí já caiu um pouco, né? O que dá mais alívio para o nosso bolso. A queda do valor da carne é dada por diversos motivos, como por exemplo, em época de chuva com pasto mais volumoso, os pecuaristas vendem menos e mantêm os animais em engorda, o que repercute na oferta e no preço do alimento. Como nos meses de outubro, novembro, dezembro, teve uma alta muito grande, né? Então acabou tendo uma redução no consumo, né? Com isso, os frigoríficos acabaram ficando mais estocados, teve uma redução da oferta do gado para abate, né? E aí, agora que teve toda essa segura, essa queda no consumo, agora aumentou, o preço caiu, né? A lei da oferta e da procura, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cotação da rouba do boi gordo diminuiu de valor em dezembro do ano passado. Uma queda média de 15%, valor que interrompe a alta de 28,5%, que salgou o preço da carne nos últimos seis meses. Mas a perspectiva é de que o alimento não volte ao patamar inferior. A gente acredita que em torno de 15% deve ter caído os preços. Na maioria dos cortes foi mais ou menos esse índice. E a ideia é manter esse valor ou diminuir ou aumentar? Pelo que a gente tem informações dos frigoríficos, o preço tende a estabilizar agora para os próximos dias, tá? Queda quase não vai ter, mas vai manter esse preço que vem vindo nessa semana agora. No ano passado, o aumento do valor da carne assustou os consumidores. Mas nas últimas semanas, no açougue desse mercado, por exemplo, a procura voltou a crescer. E o motivo está no preço do alimento. Teve uma queda significativa, né? Por causa do consumo, que não está se vendo muito consumo, né? Com isso tem que abaixar, então ninguém consegue comprar, né? Comercializar. Eu acho que aqui às vezes é mais razoável, mais balanceado o valor da carne. Só que, assim, eu acho que deu uma balanceada que está mais razoável. Está melhor, está melhor sim. E no período que ela estava mais cara, foram eles que caíram no gosto das famílias. Então tem que continuar e dar aquele jeitinho brasileiro, né? Comprar uma coisa daqui, de lá e vai vivendo a vida. A inflação oficial, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano de 2019 em 4,31%. A taxa é superior aos 3,75% observados em 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A taxa também ficou acima do centro da meta da inflação, estipulada pelo Banco Central para 2019, que é de 4,25%. Em dezembro, o IPCA ficou em 1,15%, acima de 0,51% de novembro, tá? E de 0,15% de dezembro do ano anterior. Esse é o maior resultado para o mês desde 2002. E olha só, tem uma nova frente fria chegando no estado de São Paulo neste fim de semana. Todo estado, então, tem risco de pancadas de chuva com forte intensidade. A partir de amanhã à tarde, é bom a gente ficar em alerta, porque a gente viu que desde ontem, né, temporais têm chamado a atenção na região, tá? A gente vê que previsão, então, de pancadas de chuva para todas as cidades no período da tarde e também da noite, tá? Nesse momento, faz 29 graus, amanhã, o dia amanhece lá em torno de 21 graus, que vai ser a mínima aqui em Votoporanga. Mesmo chovendo, pode fazer muito calor, então, máxima de 33 graus e é justamente essa mistura de calor e chuva que é perigosa, né? Em Andear, a mínima é de 21, máxima de 31 graus. Para você que está pensando em ir para Santa Fé do Sul, aquela região ali que é turística, pode ir preparado também para uma tarde chuvosa, tá? As temperaturas variam entre 23 e 33 graus, isso de acordo com o portal Climatempo. E depois aí de um período de retração nas vendas, o mercado de carros zero quilômetro voltou a decolar no ano passado. Para esse ano, a tendência é de mais crescimento, isso pode ser um termômetro aí da nossa economia. 2019 foi bastante positivo para o mercado brasileiro nas vendas de veículos automotores zero quilômetro. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o Brasil bateu o recorde em 2019 em relação às vendas de carros zero quilômetro. Foram licenciados mais de 2 milhões e meio de veículos. Isso deve contribuir para que o Brasil passe da oitava para a sexta posição de vendas de carros zero quilômetro em todo o mundo. Ainda de acordo com a Anfávia, em 2020, o aumento de carros licenciados deve aumentar em 9,4%. Nessa concessionária, as vendas também aumentaram no ano passado. E seguindo a tendência de mercado, as expectativas são as melhores para esse ano. A expectativa para 2020 é que tenhamos um aumento aí um pouco mais significativo, acima de 10%, próximo de 15%. Essa é a nossa expectativa. Rafael está entre os consumidores que estão impulsionando esse mercado. Ele acabou de comprar esse carro zerinho. Eu estava com outro carro, né? E assim, a gente não pode deixar ficar muito velho o carro, né? Sempre tem que estar mudando. E é bacana, né? Você está sempre de carro novo, né? E essa melhora que está havendo na economia também, te motivou isso? Sim, de uma certa forma sim, né? Mas... Dá uma animada? Ah, dá uma animada, né? Fica legal. Nessa outra concessionária, as vendas também foram positivas. E para esse ano, devem ser ainda melhores. Altíssima de crescimento entre 10% e 15%. Inclusive, a indústria sinalizando diversos lançamentos no mercado automotivo. E nessa opinião, quais fatores contribuem para isso? Principalmente o crédito dos bancos, que abaixaram bastante. Hoje as parcelas são muito mais acessíveis. E os próprios produtos que vieram evoluindo ano a ano, já com vários lançamentos do ano passado. E com mais muitos lançamentos ainda esse ano. Toda a equipe do TV ou Jornal 2ª edição deseja para você em casa um excelente fim de semana. Aproveita, tá bom? A gente se encontra na segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.